Mãe, vem, vai, vai, é o DJ Cris papai, é o DJ Cris papai Mãe, vem, vai, vai, é o DJ Cris Cris, ponte do Fag, moleque Z, eu vou ter que te falar Descemos pro litoral e nós vai revoar Aí, que festa de final de ano O muito louco e o DJ Cris comemorando Estoura uma boa, fica rico, era o plano Revoar na festa sem querer, acabei revoando Quando eu fui ver já era cinco da matina Fui coro comendo lá na sala e na piscina Só porcelana, era as garrafas e quem diria Que nós ia fazer uma bagunça dessa alfantia Liga de sofrer, beba com moderação Deixa pra lá esses papos de coração Marchar nas cretina que aproveita a vida Elas amam tudo isso, é o set de verão Liga de sofrer, beba com moderação Deixa pra lá esses papos de coração Marchar nas cretina que aproveita a vida Elas amam tudo isso, é o set de verão Aí, vem, vem, vai, vai É o DJ Cris, papai É o DJ Cris, papai Vem, vem, vai, vai É o DJ Cris Aí, vem Ela foi, ela foi, mandou mensagem Pros amigos no Whatsapp Dizendo que tem festinha Que hoje é dia de maldade Elas quer beber E elas quer curtir E no final do baile Elas vem dançar pra mim Desse jeito eu tô gostando Que elas vem rebolando Mano, o Cris que tá mandando E agora ela vem jogando Vem jogando, vem Vem jogando, vai Vem jogando, vai Vem, vem, jogando, vai Tá bro dal caso lá com gostou de que eu não mais Vem jogando, vem Vem, vem jogando vai Modo Crist que tá mandando VoCy vem satisfaar Vem jogando, vem Vem, vem Vem jogando, vai Tá bro dal caso lá com gostou de que eu não mais Vem jogando, vem Vem Cagarupira empinada com o maior rabetão Já chega o verão, eu tô de nadão Cagarupira empinada com o maior rabetão Já é verão, mau clima de praia Liga a nave, desembarca, sentido baixada Plataforma ou Guarujá, pode escolher Que é o Chris que toca, pra tirar o lazer Água de bandido é um macaã Mas parece ocasião, vou de Jack de maçã As patricinha do Morumba elas furam a lupa O maluqueiro penaria, corda fina ela joga a bunda Ela joga a bunda, ela joga a bunda Vai suar maluco, vai jogar na bunda Já chega o verão, eu tô de nabão Cagarupira empinada com o maior rabetão Já chega o verão, eu tô de nabão Vem, vem, vem Já chega o verão, eu tô de nabão E quem tá no garupão? Vem! Pé na areia, filho da mansa Acompanhado por várias podrancas Foi o Jim de Cris que chamou as malandras pela cebola Vai, 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 vai Quero ver jogar, quero ver rolar Mó sozão, mó bondão, biquíni combinando Esquivando, mas elas vão baria Vem, vai, 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 vida e o Cris é voando Já chegou o verão, eu tô de nabão Vem com a garupira empinando o seu rabetão Rabetão pra cima, rabetão pra baixo Ela dançando logo que agora é o esculacho Rabetão pra cima, rabetão pra baixo Ela jogando pro Cris, vem com o esculacho Hoje é só curtição pra eu pus de mão DJ Cris que tá no som Pode pá que vai dar bom, clima de virão Quero ver as maluca batendo popô no chão Gatinha voci, cê é muita abusada Joga o royal salo, na mesa você joga raba Gatinha voci, cê é muita abusada Joga o royal salo na mesa você joga raba Então vai, então vai e vai embola com o pai Pô novinha voce ta de mais Então vai کہ, vai embola com o pai Tu novinha tu ta de mais Então vai, vai embola com o pai Pô novinha tu ta de mais Vai, 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 e eu vou lá por baixo Vá ligado, diri Vá ligado, diri Vá ligado, diri Vá ligado, diri